O cara pegou o cara, cara. Não sei. Caralho, o maluco está muito mal. Caralho. Caralho, o pior é que eu tirei a foto do cara quando ele dropou a onda. Olha aqui. Olha esse cara aqui, olha. Caralho, o cara pagou. O que é isso? O cara pegou a foto, cara. Tira a foto. Tô tirando, cara. Tô ator. Irmão, acho que o maluquinho viu, cara. Tô falando sério. Também tô achando. Ele ficou muito esquentando. Dê o Dime e o Brian, tá ali, Lílian. Tá? Tá. Tá, minha mãe. Tô ator. 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 Acho que eu mando pra caralho Caralho Procura o ângulo aí E a gente achando que dentro tava procurando pé-de-pato Ah, achei que tinha perdido pé-de-pato, cara Espeitando Eu vi esse pit, como um double-up, e eu vi o Dylan pedindo para ele, ele estava mais profundo E eu vi ele pedindo para ele, e eu pensei, ah, o cara conseguiu E aí eu paro pedindo, e aí eu vi a wave, a wave broke, e eu vi as coisas espetando Ele pedindo muito difícil, e aí eu vi ele na zona de impact, e aí eu vi ele na zona de impact E apenas o seu board saiu, sem signos de ele, e eu falei, ah, não, ele está subindo E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí eu vi I putei na mão, e o primeiro que eu consegui foi a trajeta do pé-de-por-dia, e aí eu se pegava a trajeta do pé-de-por-dia, e aí ele já estava E aí, no top of the board, e aí, together, o cara foi muito pesado, nós, três caras, pegamos ele no topo, e aí, finalmente, pegamos ele até o pão, e os lifeguards vêm, e aí, e aí, nos deu, porque eu sou a lifeguard, e eu estava no break, eu estava trabalhando em Rockpile hoje, mas o time de trabalho, tudo foi ótimo, e aí, together, nós salvamos o cara's vida, e eu estou muito feliz de ser o primeiro cara lá, que eu vi o whole thing, e eu consegui ser muito rápido na cena, e rápido respondendo, porque cada segundo, cada minuto conta, para salvar a vida, e ele foi muito feliz, eu estava lá, assistindo ele, e nós sempre temos que dizer obrigado pela força above.